E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapazes, vamos aqui no Hungry Shark World E nós vamos com tudo aqui que eu preciso fazer a pontuação máxima aqui, rapaziada Eu quero chegar a 50 milhões aqui pra poder tá batendo recorde, tá? E outra coisa importante aqui, galera, ó, tentar chegar aqui na missão dele, galera Chegar na missão dele aqui, ó, 200 mil pontos com magia negra utilizando os poderes aqui, tá, rapaziada? É, tem que ser nesse mapa aqui, beleza? Então vambora aqui, ó, vamos tentando com tudo aqui, só com a bolinha de fogo aqui E lembrando que a gente vai fazer 50 milhões, tá? E eu não vou parar enquanto eu não fizer os 50 milhões e bater o recorde aqui nesse mapa E eu vou tentar bater o recorde nos outros mapas também Caraca, o que aconteceu aqui, bugou? Rapaziada, bagulho sinistro, hein? Mas vamos lá, vamos lá Joga aqui a magiazinha de gelo, show, cadê, 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 cadê ele ali, ó Ih, moleque, aí sim, garota, aí sim Rapaziada, é o seguinte, ó Ah, tem uma paradinha aqui, hein? Tem que ir pegando eles ali, hein? Tem a missãozinha dos bichinhos vermelhos, hein? Os tubarão vermelhos É o seguinte, galera, vocês que, ó, pegamos a mão em zona gigante Vocês que estão querendo aí, galera, uma renda extra Tá, rapaziada? Uma renda extra, vocês chegaram aí, ó Tem que subir aqui, hein, galera? Chegaram no canal certo, tá? Vou estar deixando o primeiro link na descrição aí Eu tô trazendo um vídeo de importação sensacional Pra vocês conseguirem um trocadinho da hora, galera Um trocadinho da hora Vocês passam a visão aí pros pais de vocês Pra mãe e pro irmão, tá? Então corre aí, primeiro link na descrição Claro, depois que acabar esse vídeo aqui, tá, galera? Acabar esse vídeo aqui, por quê? Vocês com 30 reais, rapaziada Vocês conseguem uma renda extra sensacional, tá? Conseguem um salário mínimo Conseguem até mesmo uma renda fixa, beleza? Até mesmo uma renda fixa, tá? Então, beleza? Ativa aqui o poder do gelo aqui do mal Então é isso aí, galera Primeiro link na descrição Vocês correm lá E vão brincando, galera Vão brincando de ganhar dinheiro, tá? Beleza? Show de bola isso aí Uh, moleque! Aí sim, galera Aí sim, ó Já estamos com mil e pouco aqui Um milhão e pouco, né, galera? Um milhão e pouco aqui, ó A gente vai tentar aqui, ó, ganhar Vamos tentar aqui, ó Show de bola isso Ah, malandro Pega aí o bombão aí, ó Boa, garoto, boa Vamos ver se a gente consegue trocar aqui pra bola de fogo aqui, ó Isso, troca aqui pra bola de fogo Eu vou estar tentando utilizar todos os poderes de uma vez, tá, galera? Todos os poderes de... Uma vez não Uma vez cada vez Pra gente nunca ficar sem, tá? Pra gente nunca ficar sem Repara aí que o bichão tá insano, tá, galera? Repara aí que o bichão tá carne de pescoço, ó Três milhões já, rapaziada Três milhões Tem que buscar nosso objetivo, tá? Buscar nosso objetivo A magia de gelo já tá 100% full Beleza? A magia de gelo já tá 100% full A cabana de... Essa cabana, essa magia aqui, galera, ó Já acabou Já ativa Ih, moleque! Tá insanidade, galera Tá insanidade aí, ó Beleza, tá maneiro Ó, 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 ó Pega tudo, Tuba Pega tudo Uuuuh Galera, quem já brincou de Kawai, galera? Quem já baixou o Kawai aí, ó Tuba ainda ganha dinheiro até hoje com o Kawai, tá, rapaziada? Tuba ganha dinheiro até hoje com o Kawai Beleza? Segundo link na descrição vai ser o Kawai Primeiro link É o de importação com renda extra, tá, galera? Com esforcinho Vocês conseguem um dinheiro top Beleza? Com esforcinho vocês conseguem um dinheiro top Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aí, rapaziada Foca porque o Tubarão tá ganhando dinheiro, galera Tubarão tá ganhando dinheiro Acabou o negócio de patrão aí, ó Vocês aí, ó Tá desempregado, rapaziada Foca nisso daí, ó Pegou uma mãozona aqui, ó Já era, já pegamos tudo aqui, ó Boa Vambora, vambora Segundo link é na descrição aí É o do Kawai Primeiro link é o de importação, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês aí Caraca, é muita bola, é... A parada aqui, rapaziada Do de gelo e do de fogo não acaba Meio que fica infinito, né, rapaziada? Meio que fica infinito aí, ó Pega o baúzinho aqui, ó Tá maneiro, ó Que a gente passa aqui de boa Boa isso aí, ó Ó, moleque Aí sim Quase não pegamos fogo, moleque Quase não pegamos fogo Moleque Aí sim, garota Aí sim Tá quase enchendo aqui a vida do de fogo aqui, ó Poder máximo de fogo Porque o de gelo já tá acabando, hein, galera O de gelo tá acabando aí, ó Tá maneiro, beleza Recuo aqui, tuba Acabou o de gelo, hein Acabou o de gelo Vou pegar aqui, ó Agora não, hein, galera Agora não Beleza Ó Agora o de fogo aqui ficou como? Fogaréu total Sete milhões, galera Sete milhões Vamos rir bem na fita, hein Vamos rir bem na fita aí, ó Beleza Show Isso Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Pega aí, ó Essas águazinhas Ó, pegou o baúzinho aqui, galera Pegou o baúzinho aqui, ó Ah, pegou Ha, ha, ha Destrói ele, molecada Destrói ele É isso aí mesmo, ó Magia de gelo Stoke, pofu A magia de gelo A gente tá usando aqui A magia de gelo Tá O negócio aqui é destruir tudo Ih, aqui, aqui, aqui Rapaz Tá louco Deixa eu passar alguma coisa aqui Deixamos nada, rapaziada Deixamos nada Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui Que nós já pegamos Uma mega febrezinha aqui, ó Ficou gostosinho, ó Ó o estrago que a gente faz, galera Ó o estrago que a gente faz Letrinha aqui pra gente aqui, ó Vambora Isso, molecada Isso aí, ó Topzeiro Quero bater o recorde Doze milhões Quero chegar a cinquenta milhões Pra bater o recorde aqui, hein Rapaziada É isso mesmo, hein Vamos lá, hein Bola de fogo Sou eu Bola de fogo Se ele dá pra pegar ele aqui Peguei do outro lado, rapaziada Mega febre de novo Caraca, tá ficando lindo, rapaziada Tá ficando lindo Não tá enchendo aqui as paradas, tá, galera Não tá A pontuação tá meio Mecetrefezinha aqui, hein Reparou isso? Que a pontuação tá meio Mecetrefe Ó, ó, ó Pega tudo aí, ó Pou Eu achei que a pontuação Tá meio mecetrefezinha aqui, ó Peguei aqui, geral, aqui, ó Isso, moleque Isso aí, ó Vamos ver Vamos ver se tem letrinha pra cá, rapaziada Vamos ver se tem letrinha pra cá Não tem Opa Não fui até lá em cima, né Não tem letra, galera Não tem letra aqui, ó Ah, tem uma aqui, hein Tem uma aqui, ó Vambora Pegando tudo aí Tu vai pegando tudo aí, ó Sacó de iaia Sapeca iaia Na verdade, né, rapaziada Passa aqui, ó Não passei aqui, ó Agora ativei, hein Agora ativei Pega eles aí, ó Vai passar nada Vai passar nada, rapaziada O vídeo vai ficar grande Mas a intenção do vídeo é o quê? Matar geral A intenção do vídeo É matar geral mesmo Beleza Bola de fuga aqui pra gente Vambora, moleque Vambora Sapeca iaia Aí, ó Isso Destrói tudo Sem direito aqui, ó Rapaz Tá insano, hein Tá insano, hein Tá insano 16 milhões aí, ó Boa Boa Isso, rapaz Isso Vamos destruir esse setor aqui todinho Aqui depois a gente vai voltar pra lá, hein Ah, pensei que tinha sido Duas bolinhas aqui de fogo, né, galera Pensei que tinha sido Duas bolinhas de fogo aqui, ó Boa O cara tá nascendo coisa pra caramba, rapaziada Toda hora knife, galera Toda hora Ah, não, não ativei, não Ativei Dei mole, galera Dei mole Ativei duas paradinhas de gelo só, hein Duas paradinhas de gelo só Mas tá maneiro Cadê os peixes daqui, galera? Cadê os Os tubarão branco daqui? Não tem? Ah, tá ficando ruim Tá ficando ruim aqui, ó Não tem os tubarão branco aqui, ó Pegamos aqui Boa, garoto Boa Vambora Tá aí, ó Sapeca iaia aí, ó Ih, moleque Vamos lá Vamos ver se a bola de fogo tá A bola de fogo já tá 100%, hein Ativei o de gelo aqui sem querer Era pra trocar pra bola de fogo Ativei o de gelo, né Ativei o de gelo Boa Ih, moleque Ó isso aqui, ó Bombonas aqui, ó Será que tem mais bombonas pra cá? A gente já tinha detonado tudo, né, galera? A gente já tinha detonado tudo aqui, ó Tá maneiro Pega tudo Bola de fogo, rapaziada Bola de fogo Sou eu Bola de fogo O carro tá de matar Vai ser na praia da barra Ih, moleque Deixa nos comentários que você tá assistindo até agora, rapaziada Quem tá assistindo até agora Deixa nos comentários que a gente vai com tudo, rapaziada Nós vamos com tudo aqui Tentando pegar tudo aqui Dezoito Dezoito milhões Beleza Rapaz Vamos acabando com o oceano aqui Mas a pontuação não tá subindo não, hein Tá vendo aí? A pontuação não tá subindo com violência não, hein Ó A pontuação tá estranha, rapaziada Acho que tá meio... Que travado, né? Tá maneiro Beleza Show de bola Pega tudo aí, ó Pega aí Ó, helicóptero Já detonou o helicóptero Show de bola Passa pra cá, tuba Passa pra cá Vamos pegar aqui na terra, galera Vamos pegar aqui na terra os putos aqui na terra Cadê? 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 Cadê o helicóptero? Cadê? Ih, moleque Vambora, tuba Vambora Ó, passamos aqui de baixo aqui, ó Detonamos tudo Esse baúzinho aqui a gente já pegou, né, rapaziada? Esse baúzinho aqui a gente já pegou Fola de fogo Vamos ver aqui no mapa aqui, rapaziada Ó, tem a letra Y ali em cima Vamos ver a letra U tá lá, ó, galera Ó, não tá ruim não, hein, galera Não tá ruim não, hein A gente consegue pegar a letra Y aqui, ó Ó, 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 galera, ó Vamos todo mundo aqui, ó Ó, ó, pega todo mundo aí, ó Vamos ver de novo a letra Y Aqui de baixo, velho Tá aqui em cima não, tá aqui de baixo Ó Tá aqui de baixo, moleque É nossa, parceiro, é nossa Só tá faltando a gente agora pegar aquela letrinha lá, hein, galera Aquela letrinha lá pra poder ficar como? Carne de pescoço, boladão Vamos lá, pegando tudo aqui, ó Pegando tudo aqui, ó Vamos entrando aqui Que a gente pega aqui, ó Vamos lá, ativa aqui o gelo E... Caraca, é poder infinito, galera É poder infinito Vocês estão vendo isso aqui, ó É poder infinito? Sensacional, molecada Sensacional Vamos lá, hein Não quero saber o tempo que vai demorar esse vídeo Eu quero chegar nos 50 milhões pra bater o recorde, tá, rapaziada Eu quero chegar nos 50 milhões pra bater o recorde Beleza, tá maneiro Pega tudo aí, ó Pega tudo aí, ó Uh, moleque Aí sim Aí sim, beleza Ha, ha, ha Que isso, hein Bola de fogo aqui, galera Bola de fogo Bola de fogo Uh Pega, show Show de bola Isso aí Caraca, rapaziada Que isso, hein Vambora Pega tudo, garotinho Pega tudo Isso mesmo, beleza Vamos lá, ó Vamos lá Que o couro vai comer A cobra vai fumar Que bonito Mais, ó 26 milhões, hein, galera 26 milhões Estamos quase chegando Estamos quase chegando Chegamos na metade aqui, praticamente Vambora Pega tudo aí, rapaziada Pega tudo aí Cara, eu acho que eu vou... Vou passar a ativar tudo junto, galera Vou passar a ativar tudo junto aqui, hein Pra ver se melhora a nossa pontuação aqui, tá, rapaziada Vamos ativar tudo junto aqui Pra gente ver se a gente consegue a pontuação melhor aqui Vou ativar os... Ativando os dois poderes A gente vai tendo uma ideia, tá Beleza Show de bola Não tem muita coisa pra cá Descendo aqui, ó Isso Aqui, aqui a gente já veio, né, galera Aqui a gente já veio Ó, 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 ó Vamos lá Troca aqui, ó, pra bola de fogo Beleza Show Não vi mudança, galera Não vi mudança Então A gente vai continuando aqui com as paradas aqui, ó Vamos lá Vamos ativar a bolinha de fogo aqui, ó Caraca Agora que ativei a segunda bola de fogo Beleza Tá maneiro Vambora Vambora Ih, moleque Pega ele aí, ó Caraca, rapaziada 28 milhões ainda, cara 28 milhões ainda Não conseguimos ir Tá aplicando na gente aqui Tá aplicando na gente aqui Tá, ó Pega ele aqui, ó Pega ele aqui, ó Boa Tubarão branco aqui, ó Tapeca, iaia Bora, moleque Bora, hein Vambora Caraca Como é que vai passar pra cá, rapaziada? Vai passar pra cá E aqui, ó Ó, ó, ó Conseguimos aqui, ó Beleza Show Ih, rapaziada Correnteza querendo levar a gente Bora, tuba Vambora Bora Conseguimos sair da correnteza, molecada Conseguimos sair daqui, ó Aqui, aquele lugar que a gente passa direto, né Passa direto Caraca, não saímos dos 22 milhões Tá de zoeira, não tá? Fala a verdade Não tá de zoeira? Não passamos dos 22 milhões? Tá louco, mano Tá louco? Que isso? Não tem mais comida pra gente? Caraca, rapaziada Vambora, vambora Senão a gente vai morrer aqui, hein Vambora Show Passamos aqui, ó Voado Passamos aqui voado Aqui, ó Pegamos aqui tubarão branco Boa Sapeca Aqui, ó Aqui tem um setorzinho bom, hein, galera Aqui tem um setorzinho Bom que A gente consegue as paradinhas aqui todinha, tá, rapaziada? Consegue as paradinhas aqui todinha aqui, ó De baiacu Essas paradas que dá muita vida Vamos lá, galera Vamos buscar nosso recordezinho aí Pra fazer ficar gostosinho Beleza 29 milhões Caraca, tá complicado, rapaziada 30 milhões Mas a gente não consegue Dufruir aqui Legal Passar bonito aqui, ó Beleza Tranquilizante aqui, ó Ó Saindo do bairro pobre Não lembro Não lembro dessas paradas aqui, não, ó Entrando Saindo Que isso, galera Que isso Bairro pobre é sacanagem, né, galera Bairro pobre Tá vendo aí, ó Aqui não tem comida, né, galera Não tem comida Deve ser isso aí, ó Por isso que chamam de bairro pobre Tá maneiro Volta pra cá Tuva, volta pra cá 32 milhões Tô indo bem, rapaziada Tô indo bem Vambora aqui, ó Pega aqui o tubarão branco aqui, ó Boa Vambora Bola de fogo Ih, garotinho Aí sim Aí sim Tá maneiro Caraca, rapaziada Olha isso Agora foi bonito, hein Pegamos bastante coisa aqui, ó Deixamos aquela bomba pra trás Pegamos a mamãezona aqui, ó Pegamos a mamãezona, ó Quase A mamãezona deu quase um milhão pra gente, hein A mamãezona deu quase um milhão pra gente aí, ó Show Show de bola Cara, eu não peguei a letra Tá vendo aí? Eu não peguei a letra Depois eu vou lá pegar ela Tá? Depois eu vou lá pegar ela aí, ó Show Tá maneiro Opa, opa Vambora Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Vamos lá Sobe por aqui, ó Mega febre Boa, garoto Boa Ih, moleque Vou limpar geral aqui Pra depois Ah Não vem não Não vem não que a gente derruba Já derruba Já derrubei, né Já derrubei Essa é a verdade Já derrubei ele bonito aqui, ó Boa Ih, garoto 36 milhões, hein, galera 36 milhões Tentou voar aqui, ó Não foi Ó, bastante tubarão branco, hein, galera Bastante tubarão branco aqui, ó Chegaram pra ter todos os tubarão branco ali, ó Pra poder limpar geral Baleão, ó Hum Aí ficou gostosinho, moleque Aí ficou topzera Tá louco, parceiro Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Limpamos tubarão branco Tubarão tigre Tudo que tem direito aqui nós limpamos, tá, galera Tudo que tem direito aqui nós limpamos Tá maneiro, boa Isso, garoto Isso aí, ó Ih, ih, ih Ha, ha, ha Respeita, galera Quem tá assistindo até agora deixa nos comentários Deixa nos comentários que tá assistindo até agora, tá, rapaziada Tá maneiro aqui, ó Beleza Mais febrinha de ouro, galera Mais febrinha de ouro Mas dá pra descer por aqui, ó Dá pra descer por aqui Tá maneirinho Tá gostosinho Deixa eu ver aqui Olha a letra U onde que tá, galera Olha a letra U onde que tá, rapaziada Tá do lado de lá? Tá do lado de cá? Agora fiquei na dúvida, hein Olha isso A letra U A letra U tá ficando ali do lado de lá, ó, galera, ó Ah, tem que entrar por aqui, ó Tem que entrar por aqui, ó Beleza, tá maneiro Vambora, tuba Vambora Por aqui, ó Ó, ó Caraca, várias bombas aqui, galera Várias bombas aqui, ó Peguei a letra U Fiquei gigante Fiquei gigante Aterrorizante Monstruoso Cruel Olha isso, galera Olha isso Quanto de pontuação nós estamos Nós estamos Ih, pega aqui, ó Pega aqui, ó Boa Isso Tá aí, ó Não tem ainda aí, galera Tá maneiro, ó 42 milhões 42 milhões Gelinho, galera Gelinho pra ficar gostosinho Suavezinho Vambora Vamos por aqui, rapaziada Que a gente não veio por aqui, ó E aqui, ó Deixamos já um barquinho, tá Já deixamos um barquinho Beleza Vamos aqui, ó Pegando todo mundo aqui, ó Galera Vamos pegando todo mundo aqui, ó Que aí vai girando Vai girando A gente vai pegando geral, galera Vai pegando geral mesmo Tá maneiro Ih, 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 ih Respeita, galera Respeita Ó, a gente vai aqui sem turbo Ele vai lambendo todo mundo, galera Vai lambendo todo mundo Beleza Ó, ó, ó Como é que ele vai Vai, ah Respeito, monstro Ó Caraca 46 milhões Vamos bater o recorde Ó, o recorde tá escrito Já que é nosso Muito fácil, galera Muito fácil Esse recorde vai bater aqui, ó Vambora aqui Boa Pega tudo Tem direito, né Invadindo setor Pro setor aqui, ó Limpando geral Ih, moleque 50 milhões, tá, galera 50 milhões Pra ficar gostosinho Já pegamos o nosso O Entramos aqui Entramos aqui, ó Vambora Isso Ó, desce aqui Tubinha É, esse setor aqui Que eu não tinha entrada Tá vendo? Não tinha entrada agora, né Eu tava confundindo, né Tava confundindo Beleza Vamos ativar aqui O bola de fogo Mega febre Agora é pra bater o recorde, galera Agora é pra bater o recorde Tem que respeitar, malandro Tem que respeitar, ó Letra H de novo aqui, ó Ó que sensacional, galera Ó que sensacional 48 milhões Show de bola Desce aí, tuba Desce Ih, será que é aqui que a gente bate? Será que é aqui? Olha essa pontuação, galera Apareceu até pontuação pra gente, malandro Apareceu até pontuação pra gente Tá maneiro Já que apareceu, ó Novo recorde Ah, tem um apito no jogo aqui Pra aparecer como novo recorde, né? Ia ser da hora, mano Da hora mesmo Quebrou o que aqui? Quebrou uma parada aqui Novo recorde, galera Novo recorde Deixa acabar essa brincadeira Que a gente vai lá ver Qual foi a treta que nós fizemos, galera Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Caraca, é muito ouro, mano É muito ouro, parceiro Olha isso Novo recorde Brota o like, moleque Brota o like Eu espero ter gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto aí Um abração Ui 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 Ui